Oi pessoal, vamos lá! Agora você já fez o mapeamento e agora nós vamos explicar o mapeamento e vamos falar o que você fez aí. Quando você pega a sua folha agora, eu queria que você fizesse uma análise agora do seu mapeamento. Então agora você já tem a folha, já preencheu. Se você está assistindo esse vídeo e não preencheu a sua, não fez o mapeamento emocional, então você tem que ir no vídeo anterior, certo? Nós estamos no módulo 2 agora, você tem que ir no vídeo, no primeiro vídeo do módulo 2, para que você possa fazer então o mapeamento junto com a gente, porque senão você não tem como fazer essa análise agora, ok? Agora você que já fez, você que já está com a folha na mão, já preencheu de acordo com as perguntas que a gente fez para você, fazendo a pergunta geral e levando em consideração as perguntas menores para entrar no inconsciente, para poder trazer mesmo a situação real agora que você está passando, eu gostaria de fazer então a análise disso. Então vamos lá! Primeira coisa, você vai pegar a sua roda, vai olhar para ela agora e você vai pensar no seguinte, você vai ver agora uma... você vai imaginar agora que você vai sair da agora e vai pegar uma bicicleta, e vai andar de bicicleta, certo? E você vai ter que andar 3 quilômetros com essa bicicleta, aí entra uma colocação. A bicicleta ela foi feita para que você pudesse percorrer uma distância longa com pouco esforço, ok? Com esforço menor. Agora, tem um detalhe, você ao andar sobre essa bicicleta agora, não tem a roda que você acabou de desenhar aí, a parte escura da roda, que tem uma parte... eu te dei uma roda clara e você preencheu a parte escura. Então esquece a parte branca e agora você vai pegar só aquilo que você desenhou, que você riscou. Ele tem um formato. Imagina que os pneus dessa bicicleta for nesse formato. Como é que você... você andaria? Você conseguiria andar com essa bicicleta? Entendeu o que eu disse? Você está com a bicicleta agora e os pneus... o formato dos pneus dessa bicicleta é o formato da roda que você acabou de fazer. E aí? Complicou? Quando a gente está fazendo isso em um auditório, tem pessoas que começam a falar, Marcos, posso abandonar essa bicicleta aí a pé? Marcos, posso pegar essa bicicleta e empurrando? Gente, não dá. Essa bicicleta tem um nome. Sabe qual é o nome? Vida. Você não pode descartar. Esse daí é o estilo que você montou na sua vida. É esse o estilo que está apresentando para você agora. E esse estilo, essa vida que você está administrando, está fazendo com que você tenha ou equilíbrio ou desequilíbrio emocional. E aí está a sua roda. Então, quando você olha agora para aí, eu queria que você percebesse que essa bicicleta, ela não consegue andar direito. E aí eu queria ampliar essa análise que nós estamos fazendo. Olha de novo para a sua roda e perceba que ela tem uma parte escura. A parte escura que você pintou é a satisfação que você tem com a sua vida, ok? Se você concorda com essa afirmação, que a parte escura que você pintou é a satisfação que você tem com a tua vida nessa área, a parte clara representa a insatisfação com a tua história. Então, espera aí. Vamos parar agora e pensar no que eu estou dizendo. Se a parte clara, parte que você não preencheu, representa a insatisfação, se você olhar agora para a sua roda, você vai ver a quantidade e você vai poder ver como que está a balança interna dentro de você. Você está mais satisfeito ou insatisfeito? Quais são as áreas que você está insatisfeito? Agora é um momento que você tem que parar. Você está mais satisfeito com a tua vida ou mais insatisfeito com a tua vida? Qual o tamanho disso? E aí eu gostaria agora que você parasse e nós vamos analisar cada quadrinho, um por um, para que você possa saber as interações. Primeiro quadrinho lá, olha para o primeiro quadrinho, a área pessoal e ver aquele número que você colocou dos números claros, só a parte branca que ficou lá, a que você não marcou. Se esse número, ele está até o onze, você está, é, está equilibrado. Se tem onze espaços em branco, se você está até a onze, você está equilibrado. O número doze é o, é o número, é, estaria entrando, é um momento de transição. Não é bom você ficar no doze. Ou você está abaixo de doze, o bom é você estar abaixo de doze, entendeu? Onze, dez, nove, dois, três. Esse é o número bom de brancos, de espaços em brancos. Ora, se você tem um número acima de doze, se tem mais de doze espaços em brancos nessa área, significa que nessa área você está em desequilíbrio emocional. Entendeu o que eu quis dizer? Acima do número doze, você está em desequilíbrio emocional. Agora olha as quatro áreas. Quais são as áreas que você está equilibrado e quais são as áreas que você está desequilibrado emocionalmente? Olha pra aí, dá uma olhadinha. Eu só queria dizer uma coisa pra você. Se você parou agora e olhou a sua roda e você percebe que você tem duas, duas áreas em desequilíbrio, agora se você tem três, quatro áreas em desequilíbrio, eu vou te dizer uma coisa. É interessante que você procure uma ajuda muito rápida. Ou você já está, quem já está com três ou quatro áreas em desequilíbrio e esses desequilíbrios estão grandes, essa pessoa já está ou usando remédio controlado ou ela já teve crises emocionais ou desequilíbrios emocionais. Como que esses desequilíbrios podem aparecer? Doenças psicossomáticas, doenças que estão aparecendo no corpo, você está fazendo exame e não sabe o que é. Você pode estar tendo doenças, por exemplo, estão aparecendo, quem é muito ansioso, muito nervoso, muito preocupado, ele vai ter começar, pode começar na boca do estômago e vai descendo com queimações, vai sentir gases, pode sentir, né? Cada um tem uma forma de representar essas doenças psicossomáticas, é onde é o ponto mais fraco, onde o corpo viu uma saída, um escape. Então você vai ter, eu tenho clientes, por exemplo, que sentem gases indo de um lado para o outro quando tem uma situação ou eles têm diarreia, acidez estomacal, dores no intestino, dores na hora de evacuar, muita acidez, muita dor, muita queimação. Então são pessoas muito ansiosas e aí esse desequilíbrio emocional já está atacando essa região, é uma região onde dói muito para quem é muito ansioso, muito preocupado, medo constante. Então é uma região, agora você pode ter dores de cabeça, você vai lá, faz exames e não tem nada. Pode ter dores nas juntas, nos ombros, pode estar muito carregado aqui em cima, pode ter dores nas juntas, dores por aqui, tem pessoas, por exemplo, que tem falta de ar, tem pessoas que tem, o coração bate acelerado, podem, eu já tive vários clientes que foram parar no hospital como se eles estivessem tendo ataque cardíaco. Chegava lá, era simplesmente uma doença psicossomática, né? Uma crise de... Pode ser que a pessoa esteja com medo acelerado, então vai para síndrome do pânico. Vão desequilíbrios emocionais aos montes. De três a quatro áreas em desequilíbrio, essas doenças começam a aparecer. A pessoa começa a parar e simplesmente não saber por que ela está viva. Ela não tem um foco, ela está vivendo por viver. Ou ela está só em uma área só, entendeu? E esqueceu todas as áreas da vida e aquilo dali é muito perigoso, porque ela está focando em uma área só e aquilo não está dando satisfação. E qualquer coisa ali dentro pode abalá-la de uma forma de estrutura mesmo, de quem ela é como pessoa. Abalar a fé em Deus. Quem está em três, quatro áreas em desequilíbrio precisa trabalhar com isso. Porque quanto mais rápido você agir, quanto mais rápido você mudar, isso melhor para você. Melhor para a sua felicidade, melhor para o convívio com as pessoas. As pessoas ao seu redor sofrem, você está sofrendo. Pode ser que você criou uma máscara e esse desequilíbrio emocional está... Você colocou uma máscara e todo mundo está rindo, vê você rindo, brincando e tal, mas quando você está sozinho, aí o negócio pega fogo. Tem gente, por exemplo, que deixa três áreas ruins. A única área que ele trabalha é a área profissional. Pode estar indo muito bem profissionalmente. Só que tem um detalhe, esse sucesso não é sustentável. E daqui a pouco ele perde aquilo tudo. Porque as outras áreas vão cobrá-lo e ele vai ter problemas e vai abandonar tudo para poder cuidar de outras áreas e às vezes não consegue se recuperar. O processo tem que ser sustentável. Todas as áreas em equilíbrio. É trabalhando com essas áreas. Ok? Alguns podem já, se você já tem três, quatro áreas em desequilíbrio, ou às vezes uma ou duas áreas também podem, dependendo de como ela afeta você na área emocional, o tamanho da pancada que ela está te dando e o quanto você está gostando de quem você é, você pode estar caindo em um estado depressivo. Como é que seria isso? Eu não estou falando da doença depressão, mas você vai ver um estado depressivo. Como é que seria isso? Esse estado depressivo que eu estou chamando seria o seguinte, você acorda de manhã e você não tem energia para fazer as coisas. Você não tem satisfação. Você vai fazer alguma coisa, mas você não tem foco. Você não consegue começar e terminar aquela atividade. Você fica fugindo das atividades. Você não alcança o sucesso. Isso pode ser feito na área, isso pode estar acontecendo na área pessoal e isso também pode estar acontecendo na área profissional. Eu atendo muitas pessoas que têm um poder de recursos muito bons. Eles são pessoas e têm muitas qualidades profissionais, mas não conseguem colocar isso em prática porque estão em desequilíbrio alto. Então, primeiro eu trabalho o desequilíbrio emocional para depois trabalhar a carreira ou a profissão daquele indivíduo, entendeu? Então, quando chega uma pessoa com desequilíbrio, que eu faço mapeamento, primeiro nós vamos cuidar da área emocional, para depois nós vamos cuidar da carreira dele, da profissão, da empresa dele. Mas vamos lá, vamos continuar isso aí. Eu vou pedir para você pegar agora a sua folha e a roda é dividida no meio. Ela pode ser dividida aqui no meio. Eu não vou usar uma imagem fora, mas você vai ver isso daqui. Você está com duas partes para cima e as duas partes para baixo, ok? É isso que eu quero que você faça agora. Divida a sua roda, dobre a sua roda do jeito que eu dobrei aqui, para que você possa ver só a parte de cima e só a parte de baixo, ok? Agora então eu quero fazer uma análise com você aí. A parte de cima, onde você está vendo qualidade de vida e área pessoal, eu queria deixar uma coisa bem clara para você. Se nessas duas áreas tem um desequilíbrio, eu gostaria de dizer para você que o seu desequilíbrio não depende de outras pessoas. Entendeu? Aqui mostra um desequilíbrio você com você mesmo. É você que está desequilibrado. Você está precisando mexer com você mesmo. Sabe, quem tem desequilíbrio nessa área, ele é uma pessoa super agitada ou super paradona. Ele não consegue ficar só com ele, porque quando ele está sozinho, ele não está satisfeito com o que ele construiu. Quem está com desequilíbrio nessas duas áreas aí de cima, são pessoas que não estão se cuidando, elas não estão se divertindo, elas não estão sendo o sonho de Deus para essas áreas. E por isso, perceba uma coisa, na parte de cima, você não precisa dos outros para ser feliz. Você não precisa dos outros para poder alcançar equilíbrio nessas áreas. Aí é você com você mesmo, meu amigo, meu irmão. É você com você mesmo. Então agora você tem que dar uma parada e se observar. Se você é uma mulher, olha para isso, você não está se cuidando. Ou seja, se você não se ama, se você não cuida de você, o seu relacionamento com o teu esposo vai ter problemas. O seu relacionamento com os seus filhos vai ter problemas. Se você é cristão e está me ouvindo, entenda uma coisa. A frase do mestre é muito forte. É amar o próximo como a você mesmo. Então se você não se ama, se você não gosta, se você não cuida de você, você não vai estar equilibrado emocionalmente para cuidar e amar dos outros. Não vai ter. Aí sabe o que vai acontecer? Dentro da sua família vai acontecer o seguinte. Você está se doando, 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 doando. Eu vejo isso, quase todo dia eu vejo uma senhora assim. Quase todo dia eu tenho um mapeamento que as pessoas me enviam e quando eu vou olhar eu falo, olha, o que ela está vivendo? Ela está se doando tanto para o esposo, ela está se doando tanto para a família, para os filhos, e ela não cuida dela. Aí sabe o que acontece? Como ela está insatisfeita nessa parte de cima da roda, como ela está insatisfeita com ela mesma, ela começa a cobrar muito dos outros. E é uma cobrança que é uma cobrança louca, entendeu? É uma cobrança que não deveria acontecer, é uma cobrança desequilibrada. O esposo não vai dar conta da sua cobrança, os filhos não vão dar conta, porque o desequilíbrio é seu. O desequilíbrio está dentro de você, não está neles, está em você. Então você precisa cuidar de você. Quando eu começo a fazer os processos com as pessoas, e trabalhando as técnicas com eles, é interessante que você comece a perceber que uma mulher, por exemplo, que estava reclamando de uma filha, ela ama a filha, ela ama o filho, mas ele está querendo ficar longe, porque não está aguentando mais. É uma pressão muito grande. Na realidade, não é o filho que está fazendo algo, que é sobrenatural, assim, sobre-humano, não é isso. Não é que o filho está fazendo muita bagunça, o filho está desobedecendo demais. Não é isso. É você não estar pronto para receber aquilo. Perceba uma coisa. Se você é religioso, eu gostaria de colocar dois pontos. Primeiro, a Bíblia fala que Deus nunca te daria uma aprovação que você não conseguiria suportar. Lembre-se disso. As aprovações que você está passando, antes da aprovação, Deus já te deu o recurso para superá-la. Você tem o poder para superá-la, só que se você estiver desequilibrado emocionalmente, espiritualidade e emocional são coisas distintas. Eu posso ser muito espiritual e posso ter problemas emocionais gravíssimos. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Quando você entrar nas técnicas, no terceiro módulo da construção e depois o módulo onde você vai ver especialidades, mas no próximo módulo eu já vou mostrar algumas coisas que você vai ver na parte espiritual. Você vai ver pessoas que estão na área espiritual, exemplos bíblicos que você vai ver personagens que estavam desequilibrados emocionalmente. Agora eu gostaria de falar com a parte de baixo, mostrar a parte de baixo. A parte de cima nós acabamos de falar agora é o desequilíbrio você com você mesmo, ok? Agora, eu gostaria que a gente fizesse a parte de baixo. A parte de baixo representa duas coisas. Uma é o relacionamento íntimo que você vai ter com... É os relacionamentos íntimos que você tem com seus amigos, a sua família, o seu esposo, a esposa, o cônjuge, né? O seu companheiro. E do outro lado é as relações que você tem com as outras pessoas na área comercial e não necessariamente na área comercial, mas fazendo fora dos seus relacionamentos. Aí ele tem a sua contribuição social que você faz para igrejas, para as comunidades, para as pessoas carentes, para amigos. Pode ser para amigos, para a família, mas de uma forma que contribua para a sociedade. Ali está a parte financeira, ou seja, aquilo que você entrega para a sociedade é aquilo que a sociedade entrega para você. E você tem o propósito da tua vida. Então, é na área profissional. Então, a parte de baixo representa o desequilíbrio que você está tendo com outras pessoas. A parte de cima, o desequilíbrio ou o equilíbrio que você está tendo com você mesmo, ok? Agora eu queria abordar um ponto contigo. Quando você estava preenchendo, você deu uma nota de 0 a 10. O que é 0 e o que é 10? O que é o número 10 para você? Deixa eu te explicar uma coisa. Você pode estar pensando em uma série de situações e eu vou dizer uma coisa para você agora bem rápido, sucinto e que vai bater no ponto do mapeamento emocional. Nós temos um registro dentro de nós que mostra a minha mente sabe até onde eu posso ir. Então, o número 10 é o máximo que eu sei que eu posso alcançar naquela área. E por isso que você se avaliou. o seu 10 é diferente do meu. O seu 10 na área financeira é diferente do meu. Entende isso? Que é diferente das outras pessoas ao seu redor. Cada pessoa vai ter uma avaliação diferente. Então, aquilo que eu recebo de financeiro, de contribuição, por exemplo, amigos, pode ser que você fique satisfeito em ter dois encontros com os seus amigos por semana. Já vai ter uma outra pessoa que tem que encontrar com os amigos quatro, cinco vezes por semana. Que tem que ter um domingo inteiro com os amigos para satisfazer o desejo dele, a ansiedade que ele tem, a necessidade que ele tem de ter amigos perto dele. Então, perceba uma coisa. O número 10, ele é diferente de cada um. E o número 10 representa o máximo que você pode ter hoje. Que é possível você fazer. por isso que você meio que fica insatisfeito por não estar lá. Porque você sabe lá dentro que você poderia estar lá. Então, quando a ciência olha para isso, quando a psicanálise, a neurolinguística, a programação neurolinguística olha para isso, ou quando o coach olha para isso, a gente está olhando para isso dizendo o seguinte, que o número 10 é o máximo que você consegue alcançar nesse estado atual da tua vida, nesse momento agora da tua vida. Agora, para quem é religioso, eu vou dar uma outra colocação, porque a gente tem medo de falar deste registro interno. Então, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e você pudesse ler o livro de Hebreus no capítulo 8, os versículos de 8 a 10. Você vai pegar a Bíblia e vai ler esse texto. E você vai ver, você que é irmão de uma igreja católica ou protestante ou espírita, não sei qual a religião você é, mas quando você lê lá, você que é cristão, você vai ver que a Bíblia diz o seguinte, que o novo conserto, o novo conserto é Deus enviando o seu Espírito Santo para escrever na minha mente e no meu coração, ou seja, no meu inconsciente, as leis dele, a vontade dele para a minha vida. Então, quando eu falo desse registro interno, em outras palavras, eu poderia, se eu estivesse falando como religioso, como teólogo, eu iria dizer para você o seguinte, que o número 10 representa o que Deus quer que você viva nesse momento. O 10 para você é a sua santificação. O 10 é aquilo que Deus te deu como presente. Meu amigo, o 10 é possível. Você pode alcançar. Deus está dizendo que aquele é o sonho dele para você. Então, se você não alcançou o 10, o 10 é o sonho de Deus para você. E não é só o sonho de Deus. É uma realidade que você pode ter agora, só que você precisa fazer um processo. Você precisa entrar em equilíbrio emocional em várias áreas, em vários contextos. Você precisa estar lá. Perceba que a roda tem um centro. esse centro é você. Nós dividimos as 12 áreas só para poder entender melhor como está a sua vida, como você está hoje. Então, eu vou te dizer uma coisa. Por que nós fazemos o mapeamento emocional? Para nós podermos ver, fazer e saber todas as áreas, para poder construir com a pessoa o ponto ideal para ela poder vencer, mudar algumas crenças que está limitando essa pessoa, para que ela transforme crenças no lugar de ser limitantes em crenças libertadoras, crenças vitoriosas. É o momento de você quebrar bloqueios, é o momento de você resolver as suas dificuldades. Perceba uma coisa, se você agora está triste, se você parou agora e falou poxa, mas não está legal esse mapeamento, não está, poxa, se você se sentir derrotado, eu queria dizer uma coisa para você, eu tenho certeza da sua vitória. aí você pode estar falando assim, esse cara está maluco, ele não sabe quem eu sou, nunca conversei com ele, como é que ele tem certeza da minha vitória? Então, eu vou te dizer algumas coisas. No que você estava preenchendo a roda, no que você estava lá, que eu estava fazendo as perguntas para você, a sua mente começou a criar coisas novas. Você olhava para determinada área e você falava assim, poxa, eu podia fazer isso. Exemplo, pode ser que tenha alguém que na hora que estava em saúde e exposição, você parou e falou bem assim, é verdade, eu preciso fazer aquela atividade física, eu preciso comer mais verduras, frutas, eu preciso diminuir um pouco mais o consumo da carne, eu preciso estar fazendo uma outra coisa. Sabe, meu amigo, eu tenho certeza que você consegue exatamente por causa disso, porque quando você estava fazendo a sua roda, quando você estava preenchendo, você já estava fazendo coisas para mudar a sua vida. Por isso que eu tenho certeza que você consegue, por isso que eu tenho certeza que você vai conseguir. Agora você precisa se doar, você precisa estar presente, você precisa fazer as técnicas. Então, eu vou te dizer assim, Deus sonhou um futuro muito bom para você, agora depende de você colocar esse futuro, colocar esse sonho para valer, para funcionar, para estar na tua vida. A felicidade depende de você. Deus te deu livre arbítrio. Você tem condições de fazer da sua vida o que você quiser, só que você precisa pagar o preço por isso, você precisa querer fazer isso. Então, eu vou te pedir uma coisa, antes de você ir para o próximo módulo, pare, olha a tua roda de novo, veja tudo o que você fez, olha cada área, porque no próximo módulo nós vamos construir um equilíbrio emocional. Eu gostaria de mostrar para você, tirar algumas técnicas para você alcançar isso. Eu espero que você pare, faça a tua oração, faça a tua medicação, pare um pouquinho, não vá para o próximo vídeo, para o próximo módulo agora, pare, pense na tua vida, tire o dia de hoje para pensar, se você está fazendo isso à noite, tire o outro dia para você pensar na tua vida, no que pode mudar, no que você pode fazer diferente, tente se equilibrar, tente fazer as coisas de uma forma equilibrada para você estar mais feliz. Eu espero você no próximo módulo, se precisar, dar uma revisão de novo nesse vídeo da análise, assista de novo, eu oro para que Deus te abençoe e que você possa estar feliz, possa sonhar o sonho de Deus e eu vou te pedir um favor, se isso já está te incomodando, se isso já está mexendo com você, termina o curso, vá até o final, você vai ver que o que Deus sonhou para você pode se tornar realidade, Deus te abençoe, eu vou estar orando por você mesmo, não conhecendo você, mas você vai estar nas minhas orações, fica com Deus e até o próximo módulo.